Porque eu amo a cachorrada Toma só Solta a depressão, show Olha que esse é o problema Eu vou ter que te contar E eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? E eu vou eu Do nada eu apareço Do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrada Se solta tiro Se solta tiro Do nada eu apareço Do nada eu apareço Vamo a cachorrada Toma Joga pra cá Joga no solinho e vai É do latido Do Bruno Luiz Joga na pressão Bruno Luiz Tudo por a roupa Joga no solinho e vai 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 Joga no solinho e vai